Olá, amigos! Dando continuidade na leitura do nosso livro Alegria, na Perguntas e Respostas. A pergunta ao autor, por que é tão difícil perdoar? Por que deixar de se apegar às mágoas que já passaram é difícil? Resposta do autor. Dando continuidade na leitura do vídeo anterior. Jesus diz, Perdoe seus inimigos, ame seus inimigos. E ele está certo, pois se você puder perdoar seus inimigos, ficará livre deles. Do contrário, eles ficarão a assombrá-lo. A inimizade é um tipo de relacionamento. Ela entra mais fundo do que o seu pretenso amor. Ainda hoje, uma outra pessoa formulou uma pergunta. Oxo, por que um caso de amor harmonioso parece ser monótono e decadente? Pela simples razão de ser harmonioso. Para o ego, ele perde toda a atração. Parece que ele não existe. Se ele for absolutamente harmonioso, você se esquecerá completamente dele. Algum conflito é necessário. Alguma contenda é necessária. Alguma violência é necessária. Algum ódio é necessário. O amor, seu pretenso amor, não vai muito fundo. Ele tem a profundidade da pele. Ou talvez nem seja tão profundo. Mas o seu ódio vai muito fundo. Tão fundo quanto o seu erro. Jesus quando diz, perdoe. Mas ele foi mal interpretado por séculos. Buda diz a mesma coisa. E todas as pessoas despertas falaram fatalmente. Dirão as mesmas coisas. A linguagem pode definir eras diferentes, épocas diferentes, pessoas diferentes. Naturalmente, elas precisam falar linguagem diferente. Mas o amago essencial não pode ser diferente. Se você não puder perdoar, isso significa que viverá com seus inimigos, com suas mágoas, com suas dores. Assim, por um lado, você deseja esquecer e perdoar. Mas a única maneira de esquecer é perdoando. Se você não perdoar, não poderá esquecer. Mas, por outro lado, há um envolvimento mais profundo. E a menos que você perceba esse envolvimento, Jesus ou Buda não serão de ajuda. As belas afirmações deles serão lembradas por você. Mas não se tornarão parte do seu estilo de vida. Não circularão em seu sangue, em seus ossos, em sua medula. Não serão parte de seu ambiente espiritual. Essas afirmações permanecerão alienígenas, algo imposto de fora. Belas, pelo menos, elas têm apelo intelectual. Mas, existencialmente, você continuará a viver da mesma maneira de sempre. O primeiro ponto a ser lembrado é que o ego é o fenômeno mais negativo da existência. A escuridão não tem existência positiva. Ela é simplesmente a ausência de luz. A luz tem uma existência positiva. É por isso que nada pode ser feito diretamente com a escuridão. Se o seu quarto estiver repleto de escuridão, você não poderá colocá-la para fora do quarto. Não poderá jogá-la para fora. Não poderá destruí-la diretamente por nenhum meio. Se você tentar lutar contra ela, será derrotado. A escuridão não pode ser derrotada pela luta. Você pode ser um grande lutador, mas ficará surpreso ao saber que não pode derrotar a escuridão. É impossível pela simples razão de que a escuridão não existe. Se você quiser fazer alguma coisa com a escuridão, terá de fazer via luz. Se você não quer a escuridão, traga a luz. E se você quer a escuridão, apague a luz. Mas faça algo com a luz. Nada pode ser feito diretamente com a escuridão. O negativo não existe. É assim é o ego. É por isso que não sugiro que você perdoe. Não digo que você deveria amar ou não odiar. Não digo para você abandonar todos os seus pecados e se tornar virtuoso. A humanidade tentou tudo isso e fracassou completamente. Meu trabalho é totalmente diferente. Digo, traga a luz para o seu ser. Não se preocupe com todos esses fragmentos da escuridão. E o ego está no próprio centro da escuridão. O ego é o centro da escuridão. Você traz a luz, torna-se mais consciente, mais alerta e o método é a meditação. Se não for assim, você ficará reprimido. E tudo o que é reprimido, precisa ser reprimido repetidamente. E esse é um exercício inútil, completamente inútil. O que foi reprimido começará a aflorar a partir de um outro lugar. Ele encontrará algum outro ponto mais fraco em você. Você pergunta, por que é tão difícil perdoar, deixar de se apegar a mágoas que passaram? Pela simples razão de que elas são tudo que você tem. E você insiste em jogar com as velhas feridas. De tal modo que elas permaneçam fresca em sua memória. Você nunca permite que elas se curem. Um homem estava sentado em um compartimento de um trem. E à sua frente estava sentado um padre com uma cesta de piquenique ao seu lado. O homem não tinha mais nada a fazer. Então, ficava observando o padre. Depois de um tempo, o padre abriu a cesta de piquenique. E pegou uma pequena toalha que colocou cuidadosamente sobre os joelhos. Então, ele pegou uma tigela de vidro e a colocou sobre a toalha. Depois pegou uma faca e uma maçã. Descascou, cortou e a colocou os seus pedaços dentro da tigela. Então, ele pegou a tigela, ergueu e a jogou os pedaços de maçã pela janela. Depois, ele pegou uma banana, descascou-a, cortou-a, colocou-a na tigela e jogou-a pela janela. Fez o mesmo com a pera, com uma pequena lata com amoras e abacaxi e um vidro de creme, jogando-o todos pela janela. Depois de prepará-los cuidadosamente, então, ele limpou a tigela, chacoalhou a toalha e colocou de volta na cesta de piquenique. O homem, que, assombrado, observava o padre, finalmente perguntou. Desculpe-me, padre, mas o que você está fazendo? Ao que, o padre, calmamente respondeu. Uma salada de fruta. Mas você jogou tudo pela janela, exclamou o homem. Sim, disse o padre, detesto salada de fruta. As pessoas insistem em enxergar coisas que detestam. Elas vivem em seus ódios. Fica cutucando suas feridas. Para que não sarem, não permita que elas sarem. Toda a vida delas depende de seu passado. A menos que você comece a viver no presente, não será capaz de esquecer e de perdoar o passado. Não sugiro que você deva esquecer e perdoar tudo o que aconteceu no passado. Essa não é a minha abordagem. Digo, viva o presente. Essa é a maneira positiva de abordar a existência. Viver o presente, essa é outra maneira de dizer para ser mais meditativo, mais consciente, mais alerta. Pois quanto você está alerta, consciente, você está no presente. A consciência não pode estar no passado e não pode estar no futuro. Ela conhece apenas o presente. Ela não conhece nenhum passado e nenhum futuro. E tem somente um tempo, o presente. Esteja consciente e a medita que você começar a desfrutar o presente mais e mais. À medida que sentir o bem-estar de permanecer no presente, deixará de fazer essas coisas estúpidas que todos insistem em fazer. Você deixará de entrar no passado e iniveltavelmente esquecerá e perdoará. Isso simplesmente desaparecerá por conta própria. Você ficará surpreso. Para onde foi? E uma vez que o passado deixe de existir, o futuro também desaparecerá. Pois o futuro é apenas uma projeção do passado. Livrar-se do passado e do futuro é saborear a liberdade pela primeira vez. E nessa experiência, a pessoa fica inteira, saudável. Todas as feridas são curadas. Subitamente, não há mais nenhuma ferida. Você começa a sentir um profundo bem-estar surgindo em você. Esse bem-estar é o começo da transformação. Até aqui e até a próxima pergunta e resposta ao autor.